Vamos lá, vamos fazer a leitura, continua aí o nosso estudo, expositivo da nossa revista da Escola Dominical, a Bíblia, e a gente vai estar fazendo uma leitura hoje do capítulo 4 de Efésios, do versículo 1º. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamada, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Primeiro, você pode observar do verso 1 ao verso de número 5, o apóstolo Paulo falando da vocação, chamado de cada um de nós, dos santos, da igreja, dos eleitos, o chamado, a vocação que Deus deu a cada um. Ou seja, a vocação não é um mero despertar do homem, a vocação não é uma mera atitude que parte de um indivíduo, é algo que nasce dentro dele, e isso que nasce dentro de nós, tratando dessa vocação aqui da salvação, de ser santo, de ser um eleito para ser salvo, é uma vocação que vem do próprio Deus. E então ele fala, após essa vocação, ele fala que nós devemos andar de modo digno, ou seja, não devemos mais andar como andam os outros gentios, no pecado, na vaidade, na idolatria, na, enfim, na promiscuidade e o pecado em todas as suas formas, mas devemos buscar, de fato, andar, ele diz aqui no verso 2, com humildade, com mansidão, com longaminidade, e suportando-os aos outros. E aqui agora, após essa palavra aqui, Paulo vai falar agora da unidade da igreja. Vale lembrar que do verso 1 ao 6, ele fala da unidade. Do verso 7 ao verso 16, ele vai falar do que vai resultar essa unidade, e por que a igreja precisa ter essa unidade. Então, a igreja, ele vem falar da unidade, ele fala que nós devemos entender que só há um corpo, e ele se refere a esse corpo, se refere a quê? A igreja. Nós sabemos que o corpo de Cristo, quem é? A igreja. Ele fala que só tem um corpo, e esse único corpo é a igreja. Não existe placas, não existe denominações. Isso são coisas inventadas por homens. A igreja é uma só, é um corpo só. Embora uma parte esteja aqui, reunida agora, outra parte esteja aí, em algum lugar, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, outra parte esteja em outra congregação, em outro lugar, mas a igreja é uma, um corpo só. Um só. Independente da nacionalidade, independente da posição social, independente da raça, se ele está em Cristo, ele faz parte do corpo. Então, ele está unido a nós. Nós somos um corpo só. Aqui ele fala de unidade. Paulo vai explicar isso aos coríntios lá, que um corpo, ele é unido. O meu braço não briga contra o braço. Minha perna não briga contra a perna. Já pensou se eu estou com coceira na cabeça, nas costas, em algum lugar, e minha mão se recusa a coçar? Então, de modo algum, o corpo é um só e ele age em uniformidade para o próprio bem do corpo. Os membros do corpo agem em uniformidade para o bem do corpo. Então, ele fala que só tem um corpo, que esse corpo são compostos de vários membros, cada um de nós é um membro, ok? E depois ele fala que só tem um espírito. Interessante isso, que nós somos um corpo só, mas somos muitos, que formamos esse corpo, que somos vários membros. Assim como o corpo tem o dedo mindinho, o dedo onelar, o dedo médio, o dedo indicador, como tem perna, braço, e forma um corpo só. Assim somos cada um de nós membros, que formam um corpo só. E da mesma forma como é um corpo só, também há um só espírito. E esse espírito é o espírito de Deus. Porque exatamente é a presença do Espírito de Deus em cada um de nós, que nos torna um corpo só. Entendeu? O mesmo espírito que está em mim, é o mesmo espírito que está em você. O mesmo espírito que está em mim e você, é o mesmo espírito que está em outro irmão, que é eleito, que está em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outra congregação, também dos santos. O mesmo espírito nos liga, nos torna um só. Somos um só por causa disso. Entendido? E aí ele continua dizendo, que é um corpo só, um só espírito, que nos torna esse único corpo. E também nós fomos chamados de uma esperança só. Há quantas esperanças? Só uma. A esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança do corpo glorificado, das mansões celestiais, enfim, a esperança da salvação, que é a esperança da salvação, ela vem ser explicada em vários pontos, como eu acabei de falar, a cidade celestial, o corpo glorificado, vida eterna, e outras coisas. E ele vai falar que só tem uma esperança da nossa vocação, que é a esperança da nossa vocação. Ou seja, Deus nos deu uma vocação, chamou para ser santo, para quê? Qual a esperança disso? Salvação. Depois ele fala que também só há um senhor. Quem é esse senhor igreja? Cristo. Jesus. Só tem um senhor. O pastor não é o senhor. O bispo não é o senhor. O apóstolo não é o senhor. Nós somos servos também. Nós não somos senhores para chegar aqui como donos do rebanho. Nós somos servos também. Só tem um senhor que é? Cristo. O tratamento pessoal de senhor e senhora é uma questão de respeito. Agora, senhor, na questão de ordenar, de mandar, nesse quesito espiritual, só tem um, que é Jesus. Um só senhor, uma só fé, ou seja, ah, não, a minha fé é diferente da sua. Não, só existe uma fé. Pelo menos é como o Jacques dirigiu o culto e falou, né? Ah, o evangelho é simples, é só você ler e está escrito. O que é que você tem que crer? O que é que você tem que fazer? Se você tem dificuldade para crer nisso aqui, meu irmão, tão claro assim, ah, o outro diz, não, é porque eu tenho, ah, o apóstolo Tiago diz, você crê que há um só Deus faz bem, porque até os demônios crêem que estremecem, tá? Mas essa fé, o mundo tem muita fé, o mundo tem uma fé natural. Ah, eu creio que eu vou ganhar na mega cena. Ah, eu creio que esse ano, as coisas vão dar certo para mim. Ah, eu creio que a minha esposa vai voltar, que meu marido vai voltar. Ah, eu creio que o meu marido vai largar as drogas, o mundo tem muita fé, mas para a salvação, só existe uma fé. E essa fé, a melhor definição dela, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, no verso 1, ah, e no verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se vêem. Ele vai dar exemplos ali no capítulo 11 inteiro, que é maravilhoso, e você que precisa fortalecer a sua fé, você deveria ler esse capítulo. Então só tem uma fé. Nós cremos no mesmo Senhor. Nós cremos no mesmo Cristo. Nós temos a mesma esperança. A minha esperança de estar aqui, como o Jacques falou, não é para ficar rico. A minha esperança de estar aqui, é para herdar a vida eterna. A minha esperança de orar a Deus, não é meramente para alcançar coisas terrenas, é para ter comunhão com Ele. Então, nós temos um só Senhor, e uma só fé, que nos liga a esse Senhor, que nos proporciona a salvação, como Ele diz em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E há um só Senhor, uma só fé, e essa fé ainda é um dom de Deus. Não é o homem que produz isso. O homem que produz a fé pessoal, uma fé própria, é uma fé humana, que todo mundo pode ter. Mas a fé que salva, ela é um dom do Senhor, e só tem uma. E você só pode alcançar ela como? Crendo. Sendo um eleito, um escolhido de Deus, recebendo o Espírito. Há uma só fé, e um só batismo. E fala de um só batismo, alguns vão entender aqui muitas coisas, vão entender que é o batismo nas águas, só uma forma de se batizar, que é o batismo em nome de Jesus, ou pode-se entender que ele está falando que só tem um batismo, que pode ser também como batismo com o Espírito Santo, que inclusive não tem nada a ver com falar línguas estranhas. Então só tem um batismo. E claro, que pelo contexto que ele está falando aqui, ele não está se referindo, levando em consideração o contexto pessoal, ele não está se referindo ao batismo nas águas. Ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Olha o contexto. Ele está falando que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, uma só esperança, então ele está falando do batismo com o Espírito Santo. Aquilo que ele diz, aquele que crer e for batizado será? Será que ele está falando do batismo nas águas ali? Claro que não. O batismo nas águas não pode salvar ninguém. Porque se ele estivesse falando do batismo nas águas, aquele que crer e for batizado será salvo? Então todo mundo que fosse batizado, obrigatoriamente ia ter que ser salvo. Ele não está dizendo? Ele não está colocando dúvidas. Ele está dizendo, aquele que crer e for batizado será salvo. Então ele está dizendo, eu creio, mas eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Repito, não tem nada a ver com falar línguas. O batismo com o Espírito Santo é aquele revestimento que Deus lhe dá e a capacidade de você crer nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, de ter essa fé genuína, pura e verdadeira, e ser regenerado, transformado, nascer de novo. Enfim, vai resultar em muitos benefícios para nós. E ele diz também que só há, no verso 6, só há um Deus. No mundo há muitos Deuses, mas de fato e de verdade só existe um único Deus. Como disse o profeta Isaías, Deus disse ao profeta Isaías, antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum Deus outro haverá. Eu sou único, eu sou o Senhor, o verdadeiro Deus. Então Deus é único, Ele é Senhor. Se as pessoas recorrem a uma outra entidade, a um outro ser, como se Ele fosse um ser divino, que pudesse ouvir e atendê-lo, essa pessoa está recorrendo a demônios. Porque só existe um ser divino no céu que pode ouvir nossa oração e nos responder e nos atender, que é Deus. Há um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, no céu, na terra, no mar, fora da terra, em todo lugar, que é Deus, o Senhor. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e é Pai de... Olha o verso 6. O Pai de... Todos. Quando a Bíblia diz, irmão, Pai de todos, vem aquele velho debate, Marcelo, de arminiano e calvinista. Aqui dirá, Jesus morreu para salvar o mundo todo. Se Jesus morreu para salvar o mundo todo, então, obrigatoriamente, o mundo inteiro tem que estar salvo. Afinal de contas, Ele morreu para tentar salvar ou para salvar? Hã? Hã? A Bíblia diz, Jesus morreu para tentar salvar ou para salvar? O sacrifício dEle foi eficaz ou não? Quantos outros sacrifícios Jesus precisa fazer ainda para salvar? Nenhum. Já foi feito. Hebreus fala disso. Então, se o sacrifício dEle foi eficaz, Ele só fez um, única vez, e agora está no santo do santo, sentado à direita do Pai, está se dando por nós, e Ele fez sacrifício para nos salvar, então, obviamente, que nós estamos salvos. Né? Nós estamos salvos. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, quando Ele diz que Ele morreu para salvar todos, Ele está falando de um grupo de pessoas. Então, esse grupo de pessoas, não sei. Quantas pessoas estão nesse grupo de pessoas, não sei. Onde estão esses grupos de pessoas, também não sei. Parte está aqui, parte está ali, parte está acolá. Quer um exemplo? Quando Ele fala todos e não quer dizer todos indistintamente, vamos dizer na casa, vamos dizer aqui, eu vou pegar aqui, vamos dizer que na minha casa, nós somos aqueles pessoas da moda antiga, pessoas mais antigas, como o meu pai, tinham muitos filhos, filhos e muitas pessoas morando dentro de casa. E aí, lá em casa, tem sete pessoas, oito pessoas morando dentro de casa. Aí, chega a hora de dormir, aí eu digo, vou fechar a porta da casa, normalmente o que a gente pergunta? Já entrou todo mundo? É ou não é? Mas, me diga uma coisa, você está falando de todo mundo, até o vizinho, até a outra pessoa que mora no outro bairro? Não, você está falando de todo mundo, daquele determinado grupo de pessoas. Então, quando o texto diz que Jesus morreu para salvar todo mundo, Ele está se referindo a um determinado grupo de pessoas, porque senão o sacrifício dEle teria sido em vão, porque Ele não conseguiu salvar todo mundo. Mas Ele conseguiu salvar todo mundo porque Ele morreu. Do mesmo jeito, Ele está dizendo que um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todo mundo no mundo? Não. A Bíblia diz que deu-nos o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creram no Seu nome. Só se torna filho de Deus quem crê no nome de Jesus. Quem crê, quem é? Jesus de fato. como o pastor Zé sempre costuma pegar e eu gosto muito de falar isso aqui e eu gosto muito quando ele fala isso, da família de Jesus. Família de Jesus lá fora chamando, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, quando ele diz que Deus é Pai de todos, Ele não está se referindo a todos indistintamente, Ele está se referindo a um determinado grupo de pessoas. Nem todo mundo é filho de Deus. Você consegue entender isso? Ah, pelo menos é o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa claro que todo ser humano nessa terra, tudo, é criatura de Deus, é criação de Deus. Mas para se tornar filho de Deus, é preciso crer. Preciso crer. Essa fé aqui que ele vem falando, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, é um só Deus e Pai de todos. Então, todos são aqueles eleitos que têm a fé, que têm o Espírito e que são um só formando um corpo. Então, Ele é Pai de todos, o qual é sobre, está sobre. Ele é sobre, ele não está, entenda. Por exemplo, o Bolsonaro é a maior, pelo menos é o que diz, não é, porque eu estou percebendo que é o STF, mas vamos dizer que é o Bolsonaro, o presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, quem for. O presidente da República é a maior autoridade, mas ele, na verdade, não é a maior autoridade, ele está a maior autoridade, porque dali ele vai sair. Pode ser que ele perca a eleição esse ano, e se ele ganhar na outra eleição, ele não vai se candidatar, porque tem uma lei, só pode ir duas vezes, não é? Mas Deus, Ele não está sobre todos, Ele é sobre todos, não é? Porque é o lugar dEle, Ele é irremovível dessa posição, desse lugar. E Ele age também por meio de todos. Ele age por meio de não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais seu de super poder do que ninguém, Ele age por meio de todos. Do jeito que Deus age por meio da vida, o pastor, Deus age por meio da vida do irmão que se converteu há poucos dias. Deus age por meio de todos. Sim, e Ele está em todos. Ninguém é mais espiritual do que ninguém, ninguém é mais cheio do Espírito Santo do que ninguém, ninguém é mais revertido da glória do que ninguém, ninguém é mais santo do que ninguém, a mesma santidade que você tem, a mesma que eu tenho. Ah, pastor, mas o senhor usa calção, e eu não uso calção, isso não tem nada a ver, meu irmão. Ele está em todos, se Deus está em todos, então todos aqueles em quem Deus está é santo, no mesmo nível. Você observa que Ele falou da unidade, tá? Então, falou da unidade, só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só esperança, um só Espírito, um só corpo, e nós devemos nos esforçar diligentemente para perseverar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós queremos permanecer nessa paz, ter um vínculo de paz entre nós, ou essa unidade do Espírito entre nós, nós precisamos zelar isso pelo vínculo da paz. E para zelar isso pelo vínculo da paz, nós vamos ter que aprender a tolerar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. E aí, por isso que entra aqui que Ele fala no verso 2, ser humildes. Isso vale para todo mundo. Não é só o irmão que tem a obrigação de ser humilde e tu ser brabo, não. Você tem que ser humilde como ele. Ele vai ter que ser manso para tolerar você toda a vida que você está irritado, mas você também tem que ser manso, humilde, manso, longânimo, longânimo é suportar, aguentar, né? E suportar uns aos outros. Então, vamos manter esse vínculo da paz fazendo isso aqui. Colocando dessa forma, colocando dessa maneira, nós vamos manter esse vínculo, essa unidade. A igreja, a igreja, irmão, eu não vou pregar o resto, não, eu vou ler só até aqui mesmo. Então, só para poder organizar lá a gravação, porque não vai dar tempo, a coisa vai ficar muito corrida, aí vai perder o propósito aqui, que a gente não vai aprender a outra parte aqui, tá bom? A igreja de Cristo, o que Jesus falou uma certa vez para os seus apóstolos? se vocês se amarem uns aos outros, saberão que sois... Ele falou em João, João registrou isso. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos se você andar com o vestido lá, cobrando os pés. Todos vão saber que... Porque hoje a gente julga assim, né? Você chega no terminal em algum lugar, tem aquela irmã lá, aquela mulher lá com a saiona comprida, você diz, eita, aquela mulher é sua mulher de Deus, às vezes nem é, às vezes é uma macumbeira, é outra assim. Nada a ver. Todos saberão que vocês são meus discípulos se você não, 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 sei lá, pintar o cabelo, ajeitar o cabelo, né? Aí você vê a irmã lá que não pinta o cabelo, não arruma o cabelo e diz naquela, é uma santa serva de Deus, às vezes não é. Não tem nada a ver. Tá? Então, irmãos, nós somos conhecidos por ser discípulos de Cristo? Nós somos conhecidos, irmãos, pelo amor que prestamos uns para os outros. Jesus disse, todos saberão que vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pastor, mas o que que amamos aos outros que Jesus quer dizer? Fácil, vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13 e lê. Ele vai explicar o que que é esse amor. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo, é? O amor é sofredor, o amor não suspeita mal, é longânimo, é benigno. Você tem isso. Ah, o que que quer dizer isso? Que às vezes você fica chateado com o irmão, o irmão te aborrece, faz a coisa contra você, mas depois você perdoa. Tranquilo, teu coração fica em paz. Você se irrita, se chateia, porque você é ser humano, dá vontade de plantar, ele tá aberto no pé do rio dele, deixa ele rodando meia hora, mas você não planta, não é? E depois aquilo ali passa, você fica em paz, tranquilo, sossegado, suporta a tolerância, a pessoa de uma coisa que você se aguenta ali, calado, não é? Às vezes você explode, mas explodindo depois, você rapaz, o que é que eu fiz? o amor é isso, então a igreja precisa andar de modo digno da vocação que vocês foram chamados, e quando você vai olhar aqui, o modo digno da vocação que vocês foram chamados, ele não vai falar de coisas que a gente usa em pendurado em cima de nós, vai falar primeiro da subjetividade de cada um, do que é que tem dentro de cada um de nós, humildade, que a humildade, irmão, ela não pode ser falsa, às vezes a pessoa está mostrando muita humildade, às vezes não é, às vezes a pessoa está mostrando muita mansidão, e às vezes não é, então essas coisas não devem ser falsas, então a subjetividade interior de cada indivíduo, de cada um de nós, e essa subjetividade de cada indivíduo, cada um de nós, humilde, manso, longânimo, suportando uns aos outros, ou reconhecendo quando erra, quando explode, quando faz uma coisa errada, pede perdão, busca se reconciliar, então esse tipo de pessoa, essa subjetividade, e depois vem as questões espirituais, só observe que a unidade do espírito atua em duas áreas, primeiro na vida do indivíduo, na sua vida em particular, a unidade da igreja precisa das suas ações em particular, você não pode estar no meio da igreja sendo aquele que está puxando a corda para o outro lado, não pode ser aquele que está sendo do contra, é uma questão pessoal, pessoal, individual, e depois, humana, pessoal, individual, humana, e depois é uma questão espiritual, subjetividade, é questão humana, longaminidade, é questão humana, humildade, é questão humana, claro, e tudo isso aí é uma questão humana, mas que já opera, já manifesta na sua vida pela operação do espírito, além de você, mas depois vem as questões espirituais mais profundas, onde ele vem falar de quê? Falar da questão de nós somos um corpo só, de que nós temos um espírito só, de que nós fomos chamados para uma só esperança, como eu já expliquei, que nós temos um só Senhor, temos uma só fé, temos um só batismo, que é o do Espírito Santo, e um só Deus, não que eu seja, eu não sou contra o batismo nas águas, tá irmão, a gente batiza nas águas também, entendendo que o batismo nas águas não significa salvação para ninguém, eu posso lhe batizar e você ir para o inferno, e posso muito bem não lhe batizar e você ser salvo, então para que o batismo? O batismo é apenas como eu posso dizer, uma cerimônia que a gente faz, que a igreja fazia, que a gente imita ainda hoje, uma cerimônia que a gente faz celebrando, celebrando a entrada do irmão ali no corpo, na igreja, o irmão creu, vamos batizar o irmão, vamos fazer parte da igreja, a gente fica feliz com isso, mas não significa salvação ou perdição, então, e só tem um Deus, e ele é pai de todos, está, age sobre todos, está sobre todos e e age por meio de todos e está em todos, então, essa é a unidade, aí eu te pergunto hoje irmão, embora, como eu disse, a igreja, a igreja ele falou, é um só, não é isso? eu falei que tanto faz estar aqui como em outra congregação, em outro lugar, tá, mas aí eu te pergunto, pastor, então quer dizer que a universal também, a mundial também, as igrejas neopentecostais também, agora vamos lá, vamos analisar isso aqui rapidinho, para a gente já ir concluir, vamos analisar, eles estão unidos também na mesma doutrina? Valeu irmã Rita, eles não estão unidos na mesma doutrina, vocês não estão unidos na mesma doutrina? Que mesma doutrina? A doutrina da missão de fé? Não, a doutrina da presbiteriana? Não, a doutrina bíblica, a doutrina apostólica, Paulo disse, se alguém vem ter convosco não ter essa doutrina, Paulo não, João né, se alguém vem ter convosco não ter essa doutrina, não recebe em casa, nem tampouco, o saudês, deturpadores da doutrina, sempre existiram no meio da igreja, desde os tempos apostólicos, e Jesus deixou claro isso, lá em João, que o Espírito nos guiará, em toda, verdade, aí você vê gente, é, falando em língua estranha, rodou o piano, caindo pelo chão, pulando, fazendo um monte de coisa, ele está cheio do poder de Deus, aí você vai olhar na doutrina que o camarada crê, aí você diz, meu Deus do céu, que doutrina doida é essa? Doutrina humana, então, se quer na mesma doutrina, doutrina apostólica, se quer na mesma doutrina, doutrina apostólica, eu não falo só dos pilares não, tá irmão, ah, mas a igreja que crê nos pontos principais da doutrina é de Deus, mentira, quais são os pontos principais da doutrina? Alguns deles, isso é universalmente, isso é ortodoxo, desde o tempo dos pais da igreja, pontos principais da doutrina, trindade, igreja, igreja católica crê na trindade? Sim ou não? Sim ou não? Crê, a igreja universal crê na trindade? Crê mundial também, trindade, né? A morte de Cristo, aliás, a salvação pela graça, todo mundo diz que crê, eu vi um padre católico ontem, olhando os vídeos, pesquisando, um padre católico falando, todo mundo é salvo pela graça, você vai na igreja, numa igreja, outra igreja aí, qualquer e tal, é salvo pela graça, não vou dizer agora, não vou citar o nome não, você é salvo pela graça, aí quando você vai ver que é salvo pela graça, se o camarada não der o dízimo, é ladrão, e ladrão não entra, no rei de Deus, mas acabou de falar que minha salvação é pela graça, vai dizer, todo mundo diz, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, quando vai para a prática, aí de fato a salvação lá é das obras, então você vai observar irmão, todo mundo diz crer, nos pontos principais da doutrina, crer no Espírito Santo, crer na trindade, crer na salvação pela graça, crer que Jesus morreu por nosso pecado, crer que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, crer que um dia Ele voltará, todo mundo crê nisso, não, Roberto Carlos não canta uma música, pela fé católica, eu sei que Ele, e é bonita, sei que Ele um dia vai voltar, e nos mesmos cantos procurar, o que plantou, a música da fé, da teologia católica, eles creem que Ele vai voltar, eles creem que há um inferno, eles creem que há um paraíso, creem que há um reino de Deus, creem em tudo isso, meu irmão, mas quem crê nisso? Nós, missão de fé, Paulo Júnior, a congregação dele, que ele dirige, prebiteria na congregação lá, batistas, assembleianos, pentecostais, católicos, universal, mundial, aí eu digo, aí a pessoa vai dizer, mas se crer nos principais pontos da doutrina, é igreja verdadeira, está errado, não vá se iludir com isso não, porque eles exatamente, apresentam crer nos principais pontos da doutrina, nos principais pontos da doutrina, e quando na verdade, eles vão introduzindo heresias, meu irmão, que vai destruir na vida das pessoas, então meu irmão, a unidade da igreja, é uma só, mas entre si, está entendendo? Entre si, a igreja em si, é unida, a igreja em si, aí por que que, as igrejas, igrejas ortodoxas, bíblicas, que pregam a verdade, não se unem com igrejas neopentecostais, porque não dá, mas há um desenho que a igreja é uma só, o corpo é um só, mas a igreja neopentecostal, não faz parte do corpo, você está entendendo isso aí irmão? Mas todo mundo pensa que faz, por que? Porque a igreja é evangélica, porque tem o nome de evangélico, e aí meu irmão, aí é onde mora o perigo, é onde as pessoas desandam na caminhada, onde as pessoas se confundem, é por isso que a gente vê hoje, por exemplo, irmãos da Assembleia de Deus, saindo da Assembleia de Deus, indo visitar a igreja, como aquela remida em Cristo, com a unção de Manassés, dizendo que a pessoa vai esquecer, vai fazer lá um negócio, que a pessoa vai esquecer de tudo, indo visitar a igreja neopentecostal, e dizendo que aquilo é um homem de Deus, é por isso que hoje você vê Marco Feliciano, visitando, poxa, um pastor famoso aí, um cara novo, até bonitão, não sei o que, Salles, eu acho que é uma coisa assim, e lá e o cara profetizando na vida dele, aí você vê Marco Feliciano em cima do púlpito, pregando a igreja do Agenoduc, Marco Feliciano, Assembleia, pregando em cima da igreja do Agenoduc, dizendo que Agenoduc é homem de Deus, e os assembleanos nos juntam, acreditando do mesmo jeito, irmão, que confusão é essa? Agenoduc não é homem de Deus, Agenoduc é servo do diabo, não há unidade, irmão, entre trevas e luz, não há unidade, a igreja é unida, tá, a igreja é unida, porque temos o mesmo Espírito, um só Senhor, uma só fé, a fé do Agenoduc não é a minha fé, a fé do que ele prega, do que ele ministra, não é a minha fé, então não pode haver união, não é isso aí, que é a união que Cristo está falando, é no corpo, é a igreja, e a gente precisa estudar mais, aprender mais, mas o povo nunca vai aprender mais, porque não quer estudar, olha, por exemplo, quando eu colocar esse vídeo aqui lá no meu canal, vai dar mil visualizações, olha outro vídeo lá que eu coloquei, pastor, como foi que eu coloquei lá, irmãos da Assembleia de Deus, quebra o altar, a carro da macumbeira, não sei o que, o povo vai lá assistir para ver, aí você bota uma doutrina, que eu coloco só assim o título, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 5, que é o título da mensagem, é isso, vai estar lá no YouTube, as pessoas olham, não interessa não, aí tem lá uma fofoca, a mulher, no site gospel, a mulher, mulher do marido, que saiu com mendigo, que dormiu com mendigo, que fez sexo com mendigo, aí todo mundo vai lá assistir, mas a doutrina não, aí o povo nunca vai aprender, não estou dizendo que é errado as pessoas verem notícias, claro que não é errado, a gente tem que tapar mesmo, tem que ter notícia, mas ver a notícia, sem aprender a doutrina, por isso a gente vai muito, vão andar errantes, como cegos, sendo guiados por cegos, no final vão cair no baraco, buraco, no buraco, então meu irmão, essa unidade, nós temos que viver, e ela primeiro é subjetiva, ela depende de você, e ela é espiritual, porque temos um só senhor, entenda, não há ninguém melhor do que ninguém, ninguém mais espiritual do que ninguém, ninguém mais poderoso do que ninguém, somos todos iguais, e Cristo é sobre todos nós, somos todos iguais, o fato de eu ser pastor, e estar aqui em cima desse púlpito, isso não me torna melhor do que você, é por isso que aqui não tem uma cadeira, com um trono aqui para me sentar, eu chego, quando eu chego aqui, eu me sento lá atrás, eu me sento bem aí, subo aqui para pregar, porque a gente usa essa plataforma, porque fica melhor, quando a gente está pregando aqui embaixo, eu gosto de pregar aqui embaixo, de santa ser eu prego aqui embaixo, mas pregar aqui em cima, é melhor para quem está lá atrás, então pessoal, é isso aí, esse final aqui, foi só uma aplicaçãozinha, da que a gente pregou, mas vê o conteúdo aí, da mensagem, da doutrina, que com certeza você vai aprender, vamos lá, vamos, o ministério de louvor aí, e vamos, em nome do senhor Jesus, fazer uma oração aí,